O seu jornal está de volta. Na Áustria, o avião oficial do presidente Evo Morales obteve permissão para decolar nesta quarta-feira pela manhã e seguiu rumo à Bolívia. A aeronave estava retida em Viena após vários países europeus terem negado permissão para que sobrevoasse os seus territórios. A suspeita era de que o americano Edward Snowden, procurado pela justiça dos Estados Unidos, estivesse a bordo da aeronave. Evo Morales regressava de Moscou, onde se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin e participou de um encontro de países produtores de gás. O caso provocou impasse diplomático. O comentário é de Flávio Aguiar, direto de Berlim, na Alemanha. É claro que o governo boliviano protesta. Vários países latino-americanos já se pronunciaram também sob a forma de protestos. O caso será levado à reunião da Unasul e espera-se uma posição mais dura dos governos latino-americanos e de solidariedade ao governo boliviano. Além do embrólio diplomático que isso provocou, resta também a constatação de que os governos desses países se comportaram de maneira absolutamente subserviente em relação aos Estados Unidos. E, portanto, perderam qualquer moral para reclamar da espionagem que o governo norte-americano faz em relação aos seus cidadãos e, inclusive, às suas decisões de governo, como denunciou Snowden, que, pelo visto, continua no aeroporto de Moscou, confinado à área de trânsito. Snowden recusou a oferta de asilo por parte da Rússia porque ele foi exigido, na prática, que cessasse as suas atividades de denúncia em relação ao governo norte-americano. Não sabe ainda o que acontecerá com ele e, nesta quarta-feira, o presidente Evo Morales deve estar retornando ao seu país. Flávia Guiar, direto de Berlim, para a TVT. O governo brasileiro repudia o constrangimento imposto ao presidente Evo Morales. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff disse, agora há pouco, que o incidente não atinge somente a Bolívia, mas a toda a América Latina, comprometendo o diálogo entre os continentes e possíveis negociações entre eles. Dilma ainda afirmou que encaminhará iniciativas em todas as instâncias multilaterais para que situações como essa nunca se repitam. Legenda Adriana Zanotto